Bom galerinha, saindo aqui mais de um atendimento, eu e a Eliane820, agora nós vamos, é, está voltando pra Taguatinga, olha que linda essa BMW aí galera, esses carros chiques, o negócio aqui é meio que apertado estamos aqui no na região central de Brasília Vamos levar vocês aqui juntinho com a gente nós vamos pegar aqui o eixinho, aí galera, uma vista bem panorâmica aqui pra vocês 11h46, estamos aqui de frente ao Banco de Brasília, olha Eliane, BRB, BRB é o Banco de Brasília e nessa direção que vocês estão vendo, ali está a rodoviária né Eliane, a rodoviária está pra cá né, a rodoviária, a esplanada dos ministérios e outras coisas mais, aqui à frente aqui nós temos o Banco Central e lá na frente, essa avenida aqui ela vai dar para o eixinho, e a outra, aquela outra lá que está passando aqueles carros lá em cima daquele, daquela plataforma lá, viaduto lá, é o eixão, né, avenida eixão, mas nós vamos pegar o eixinho, aqui também se a gente quiser a gente pode adentrar o... Aquele prédio grande lá, alto lá, preto, é o Banco Central? É o Banco Central, isso, o Banco Central que agora tem autonomia, sabia Eliane? É? É, o presidente Bolsonaro, ele fez um decreto lá, fez um pedido lá pro... pra que votassem pra... fazer uma lei pra que... o Banco Central tivesse autonomia, tipo assim, o seu presidente não dependesse de político porque tava, a rodoviária tava sendo muito grande e... e aí... o que acontecia é que os presidentes dos bancos, do banco era ameaçado, né, e aí fazia o que o político queria, agora não, agora ele tem independência, tá, então é o Banco Central Deixar esse bitelão... E logo aqui do lado aqui, amor, ó, mostrar pra galera, isso aí é o hospital de base E agora sim nós estamos no eixinho, vamos mostrar o eixinho todinho pra galera, Eliane? Então vamos, vamos gravar aqui o eixinho Aliás, eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo Mas mostrar pro pessoal ali até... mais a frente Até... é... vamos ver se a gente... Então tá bom Então nós vamos fazer uma gravação aqui até... até a entrada da IPTG, né? Então é isso aí, galerinha Como vocês podem observar a Brasília As... as árvores não estão tão bonitas porque nós temos um período de seca, né? E... e aí com isso... as folhas não estão tão verdinhas, o gramado tá todo amarelo e tudo mais Mas assim que der uma chuva, galera, isso aqui fica muito bonito Eu tenho vídeos que eu já fiz aqui... é... com o gramado verde que vocês viram que é muito bonito Vamos devagarinho aqui na manha, tranquilo, né? Pra vocês poderem curtir as imagens Fazer igual o da Atena, faz as imagens Gostando as imagens pra vocês E aqui, galerinha, ó Essas rotatórias que você vê aqui, ó Isso aqui chama-se tesourinha É um negocinho meio complicado, mas chama tesourinha Elas... elas são alças que conseguem interligar por baixo Passar por baixo dessas... do Echão e de outras pistas aí E interligar o... o bairro sul, o bairro norte É... quadra... uma quadra e outra Então é isso que ela faz, beleza? É pra isso que serve as tesourinhas Pra quem não conhece Brasília, às vezes tem uma... complica um pouco na hora de andar aqui em Brasília Por causa dessas tesourinhas, mas não é muito difícil não Vou pegar a outra faixa aqui pra liberar ali pro pessoal Aqui, galera, não dá pra andar muito devagar não Porque... O que ocorreu é o seguinte O que ocorreu é o seguinte É... O pessoal aqui gosta de acelerar um pouco E aí se você andar muito devagar Você acaba... Correndo o risco de ser atropelado Aí como vocês podem ver... Oi? Ah, sim! É mesmo, ó galera, ó A Eliane tá... Tá... Me... Chamando atenção aqui Das lâmpadas Que estão acesas Agora vocês pensem bem Olha aí, ó O lâmpada tá aceso uma hora dessa Com o problema de energia que a gente tá tendo aí, ó O Brasil tá passando por... Com a recessão aí de energia aí Que não é brincadeira Eles subiram o preço da energia porque... É... Tá correndo um risco até de falta de energia E deixando o lâmpada, gastando a energia aí de graça O presidente, inclusive Até fez um apelo, né? Para as pessoas... Apagarem um ponto de luz em suas casas Mas o... Pelo que eu tô vendo aqui A companhia de energia de Brasília Não... Tá prestando atenção nisso, não Ali tinha vários... Ali tinha vários... Tostes com lâmpadas acesas, né? E aí gasta E aí, galerinha Você tá gostando do passeio aqui com a gente? Passeando aqui comigo com a Eliane? Isso aí Sejam todos muito bem-vindos, viu? Mais uma tesourinha aí pra vocês verem Um dia desse aí eu vou fazer um vídeo aí Fazendo as tesourinhas Pra vocês entenderem um pouquinho mais Sobre as tesourinhas, beleza? E segue aqui Ao lado do eixinho O eixão Galera, tem uma outra coisa interessante Em relação ao eixão É que é o seguinte Aos domingos Essa parte do eixão aí Ela fica fechada Não passa nenhum veículo Fica fechado Chama-se eixão do lazer Fica liberado aí pra ciclista Pedestres, né? A pessoa quiser fazer caminhada É... Andar aí de... Fazer caminhada Andar de bicicleta Essas coisas assim Entendeu, galera? Bom, agora nós vamos deixar aqui O eixinho O eixinho também Ele termina aqui E nós vamos pegar aqui A direita Sentido Taguatinga, galera Aqui direto aqui, ó Galera Vocês vão Dar pra ir pro aeroporto E outras coisitas mais aí Outros lugares aí Beleza? Como eu prometi Vou levar vocês Junto com a gente aqui Até a IPTG Sim, espero que a câmera Consiga gravar Porque... Já gravei um moncado Com ela aí Não sei se vai ter Espaço aí Pra gravar até lá Mas... Aonde der A gente leva Ó... Subi de quarta aqui Só triscando no acelerador O motorzinho tá forte, viu? Aí desse lado aqui, galera Aqui é a W3SU, viu? Aqui é o final da W3SU Pode ser o final Ou o começo, né? Pra quem tá indo Daqui pra lá Seria o começo Pra quem tá saindo Seria o final Polícia Federal Bem do lado aqui, galera Ó... Vocês vão dar pra vocês verem E o motoca tá com pressa Porque ele tá fazendo entrega, né, galera? Quem tá fazendo entrega Então aí, ó Polícia Federal A polícia que os... Os políticos, pilantra Têm medo, né? Aqueles políticos que são pilantra Os que não são pilantra Não têm medo, não Ali é a Academia da Polícia Militar, né? Acho que aqui é do BOP Se não me engano Desse lado direito aqui, galera Esse local fechado aí É o cemitério Dasa Sul Cemitério enorme Aqui chama-se Setor Militar Setor Militar Aqui tem... As forças policiais Estão por aqui, né? E aqui, escondido Atrás dessas árvores aí Vou mostrar pra vocês Está a BIM Não dá muito pra ver Porque as árvores não deixam Aqui, galera, ó A entrada da BIM é aqui, ó Vai dar pra vocês verem Aí está A entrada da BIM Pra quem não sabia Então está aí Aí mais uma vez A parte do cemitério ali, né? E agora, galerinha Nós vamos, né? Passar no local aqui A famosa curva do recolho Lá no canal da Elenio Cicicente Tem um vídeo Onde a gente passa aqui Nessa curva aqui Esse vídeo, menino Ele Está com altas visualizações Por causa dessa curva do recolho, né? Na época A gente passou aqui de BIS Ela é uma curva Um pouco acentuada Muito perigosa Porque geralmente Aqui tinha muito acidente, galera Porque ela era até um pouco mais estreita Largueceram um pouquinho mais ela aqui Ela era perigosa Porque derramavam Os ônibus Derramavam muito óleo aqui E motociclista acabava caindo Motociclista Até carro mesmo Deslizava nessa curva aí Agora ela melhorou muito E já faz tempo Porque a gente não viu falar De acidente aí Na curva do recolho Agora nós vamos adentrar aqui A essa outra avenida Que daqui a pouco Nós vamos chegar Na EPTG Valeu, galerinha Muito obrigado aí Por assistir o vídeo Obrigado por pegar essa carona Junto com a gente aí Mais uma vez Se você não é inscrito Se inscreva no canal Não esqueça de deixar o seu like aí Pra ajudar Ajuda a gente a divulgar O canal Que eu prometo trazer Muitas coisas boas Pra vocês Aqui Do Distrito Federal Brasília Distrito Federal Capital Dos brasileiros Valeu, galera RM News Oficial Notícias Entretenimento E volta a volta Minha Voz Minha De у Obrigado.